Ouvindo aquele que me enviou, parte 2, New Donald Wash. Como você pode ser sinceramente grato por algo que ainda não tem? A resposta é fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo o que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável, por trás de todas as súplicas, é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é aquele baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras eu decidiria isso? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o Observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é a função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você a sua imagem e semelhança. Você criou o resto, através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você a conhece. Contudo, dê-lhe o livre arbítrio, para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Foram seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes. E é essa experiência que levam para seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino. E por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus, baseado no que sentem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por esse motivo, imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, baseada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, baseado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. No início, o que é, era tudo o que havia. Porém, tudo o que é, não podia conhecer-se. Porque não havia mais coisa alguma. Então, tudo o que é, não era. Porque na ausência de outra coisa, tudo o que é, não é. Esse é o grande ser ou não ser, a que os místicos se referem, desde o início dos tempos. Tudo o que é, sabia que era tudo o que existia. Mas isso não era suficiente. Porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo o que é, só poderia saber como era magnificente quando o que não é surgisse. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que Ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que Ele já deu a vocês. Do nada surgiu o tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando todos os elementos se precipitaram para a frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui, e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes invisíveis de tudo o que é começaram a se definir relativamente. umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como puro amor, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, Ele criou voluntariamente a grande polaridade. O oposto absoluto do amor. Tudo o que o amor não é. O que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás, e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio, algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento cheias de cenários de lutas e guerras, anjos guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que agora existe visível e invisível. Meu propósito divino ao me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais o mesmo poder de criar que eu tenho como um todo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro se conhecerem como não eu. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo, não podem experimentar a parte de si mesmos que chamam de gorda se não souberem o que é ser magro. Segundo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser. Estão entendendo? Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. Vocês não podem não ser meus filhos. por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês, de fato, escolheram lembrar quem realmente são ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas sim lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros, todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Frase em destaque Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência. Com as mesmas propriedades e habilidades. inclusive a habilidade de criar realidade física a partir do nada. Locução Anderson Motreanjo 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 Deja Motreanjo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL